Signo de peixes, no amor, multiplicação, energia do amor, olha, prosperidade, energia boa, saúde, mensagem, tem que fazer exames, as mensagens chegando, a magia de uma mulher, a espiritualidade, energia estelar, a família, cuidado, prosperidade, parceria, proteção, os caminhos abertos, relacionamento, mudanças, vidas passadas, sorte, trabalho, papéis para acertar, amigos, cuidado, na residência as coisas estão minguando, a energia do amor, futuro, mãe Maria, o centro, calma, que as coisas estão acontecendo, tá? Aqui na multiplicação, cuidado, tem gente de olho nas suas coisas, tá? Então, vamos ficar de olho aí, tá? Mês de outubro, signo de peixes.